Primeiro, o artigo 139 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatando a pauta e a receber, discutir, votar a proposição da comissão. Não tem segunda fase, não? O presidente se informa ao respondimento das seguintes correspondências. Henrique Caputo Rezende, do Corpo de Bombeiros Militar, informando sobre, prestando informações relativas aos requerimentos 10.329.2022, de autoridade ex-deputado, prestando informações sobre o edital 13.2021, que dispõe sobre o processo seletivo para o curso de formação de sargentos do bombeiro militar de 2022, o CFS 2022, destinado ao quadro de praças e ao quadro de praças especialistas, o QPE-BM 10.661, de autoridade ex-deputado, informando que a oferta de 145 vagas ao curso de formação dos soldados de 2022 derivou de estudo estratégico do efetivo, que considerou o efetivo existente, oferta de vagas de soldados na carreira militar, efeitos das promoções, dentre outros aspectos, que impactam a evolução, respeitando as diretrizes do governo, estabelecidas pela CEPLAG. Destacou que, de acordo com o edital, seriam convocados, na segunda fase, 400 candidatos, mas foram convocados 460 em virtude de empate na nota de corte. Após a segunda etapa, foram aprovados e convocados para a matriz 145 candidatos, conforme previsto inicialmente. Ressaltou, por fim, que o referido concurso foi homologado em 25 de 2 de 2022, e que o curso de formação dos aprovados já se iniciou. 11.177 autoridades de Estado, informando que o comandante-geral do Corpo Bombeiro de Itália estabeleceu que utilizam critérios objetivos baseados em trabalhos científicos para orientar e direcionar as ações institucionais, tem sido desenvolvido neste escopo e para melhorar a gestão operacional por meio da elevação de destacamentos, o índice de vulnerabilidade ao risco para cada município que conta com a fração da corporação. Oficio ao Joaquim Francisco Neto e Silva, prestando informações relativas ao requerimento. 10.332, de autoridade de deputado, informando que sobre o quantitativo de vagas autorizadas no concurso para as carreiras de instituição. 10.738, de autoridade de deputado, e do deputado Alegrilo, informando de ser usualmente disponibilizado ao policial civil, no ato de sua primeira designação, equipamentos que reforçam a segurança dele na prestação de segurança pública, tais como arma de fogo, colete balística e algema. Assaltou que os policiais civis têm sido cientificados acerca da necessidade de substituição dos equipamentos com a data de validade inspirada, seja pela publicação de avisos na rede interna da PCMG, pela chefe imediata e pelos meios de ofícios. Ofício também em resposta ao requerimento 10.757, de autoridade de deputado, informando que vários são os esforços da PCMG, mesmo diante de um cenário econômico difícil para melhorar, se equipar, profissionalizar e aprimorar. Ofício da senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar, 10.817, de autoridade de deputado, e outros informando que a corredoria da PM adotará as medidas legais e reglamentais que cabem visando a apuração dos supostos abusos de autoridade e assédio por parte de diversos comandantes da Unidade Política Militar, atos estes que infringem o disposto da Lei 14.310, do Código de Ética de 2002. Requerimento 11.275, de autoridade do deputado Charles Santos, formando que, por meio do comando do Jéssico 5º do Batalhão, realizaram reuniões com o responsável pelas orças comunitárias do bairro. Ofício Adolfo Condé, presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN-REJ, prestando informações relativas ao requerimento 10.985, de autoridade do deputado, informando que não cabe ao órgão a vistoria de carros alegóricos e nem sua fiscalização, uma vista que somente é feita em relação aos veículos que estejam trafegando nas vias urbanas, o que não é o caso do veículo em questão, o qual, além de transitar em área particular ou restrita, o sambódromo é transportado com auxílio de veículos do tipo reboque, também que a apuração do crime de trânsito é de competência da autoridade policial. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições. O presidente também informa que estão presentes também o deputado Eli Grilo, deputado e delegado Eli Grilo. Requerimentos de autoria, deputada delegada Cheira, seja formulado voto de congratulações com os policiais militares pelo brilhante trabalho realizado no atendimento de ocorrência no bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte, no dia 11 de 8 de 2022, que salvou a vida da mãe e da filha que estavam sendo alvejadas, agredidas e ameaçadas e feitos de refém pelo marido padrasto. Também de autoria, delegada Cheira, seja encaminhada a governadoria do Estado, pedir providência para garantir a promoção dos policiais militares das Cabo Fabiano de Oliveira Ferigatti e o soldado Fernando Fernandes Botelho por ato de bravura, concedendo o brilhante trabalho realizado pelos dois no atendimento da ocorrência no bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. Também de autoria, deputada delegada Cheira, seja formulado voto de congratulações com os policiais civis da delegacia de repressão a roubos da Polícia Civil de Minas Gerais pelo excelente trabalho realizado na apuração do latrocínio contra o taxista em juiz de fora e prisão do casal. Requerimento do deputado Charles Santos. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência seja formulado voto de congratulações com a segunda delegacia da Polícia Civil de Sabará. Em Sabará, na pessoa do senhor Davi Moraes Pinto, delegado de Polícia Civil, e dos senhores Adriano Damião de Oliveira Santos, Daniela Meirelles da Silveira Goulart, Leandro Rogério dos Santos, Mauri Pereira Orsini e Mauro Lúcio dos Santos, Conceca, investigadores da Polícia Civil, bem como o senhor Rodrigo Fontes Diniz, escrivão pelos relevantes serviços prestados na garantia da segurança pública, notadamente na prevenção do combate à apuração e insolução de crimes. Charles Santos. Requerimento do deputado João Leite, que seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais pedir providência para que, com base na resolução interna 8.179, publicada pela Polícia Civil, reforçando a necessidade da atuação das forças de segurança pública em áreas rurais, possa elaborar estudos de viabilidade e implementar no município de Juiz de Fora uma delegacia especializada em investigação e repressão aos crimes rurais. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Indago a deputada delegada Sheila, se está nos ouvindo. Estão sim, senhor presidente. Ok. Passo a presidência dos trabalhos, a vossa excelência, considerando os requerimentos de autoria desse deputado, que farei a leitura assim que a vossa excelência se o permitir. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado sargento Rodrigues, para que faça a leitura dos requerimentos. Deputada Sheila, vossa excelência assume a presidência e passa a palavra, ok? Assumi. Agora eu passo. Pode falar. Ok. Obrigado. Primeiro requerimento, seja encaminhado aos membros da COFIN, Comitê de Orçamento e Finanças, Secretaria de Planejamento e Gestão, Marcel Dornas Beguini, Secretário-Geral do Estado, Presidente do Comitê, Gustavo de Oliveira Barbosa, Secretário de Fazenda, Juliano Fisicaro Borges, Secretário de Estado e Governo, e Luísa Cardoso Barreto, Secretária de Planejamento e Gestão, pedido por evidência para que sejam convocados para o respectivo curso de formação os candidatos excedentes aprovados no concurso para escrivão da Polícia Civil, edital 04-2021, visando a redução do comprovado déficit efetivo da Polícia Civil, consoante os princípios da economicidade e eficiência da administração pública disposta no artigo 1374 da Constituição Estadual de 89. Também requerimento de minha autoria, endereçado aos integrantes da COFIN, aqui já lido o nome das autoridades respectivas, pedido de providência para que os candidatos excedentes aprovados no concurso de analista da Polícia Civil, edital 01-2022, consoante os princípios da economicidade da administração pública disposta no artigo 1374, sejam convocados para posse e nomeação dos cargos. Também requerimento de minha autoria, encaminhado aos membros da COFIN, aqui já lido o nome das autoridades, pedido de providência para que os candidatos excedentes aprovados no curso para técnico de assistência da Polícia Civil, edital 02-2022, consoante os princípios da economicidade e eficiência da administração pública, sejam convocados para posse e nomeação dos cargos. Também outro requerimento, endereçado aos membros da COFIN, já também devidamente nominados, a convocação, pedido de providência para que os excedentes aprovados no concurso da Polícia Penal, edital 02-2021, consoante os princípios da economicidade, sejam convocados para o respectivo curso de formação. Também outro requerimento, endereçado aos membros da COFIN, aqui já devidamente nominados, para que o pedido de providência, para que os candidatos excedentes aprovados no concurso para soldados de primeira classe, FSD, 2022, consoante os princípios da economicidade e eficiência da administração pública, possam ser chamados, sejam convocados para o respectivo curso de formação. Também endereçado aos membros da COFIN, já que devidamente nominados, pedido de providência para que os candidatos excedentes aprovados no concurso para soldados de primeira classe, o CFS-BM de 2022, sejam convocados para o respectivo curso. O adquirimento, seja realizado audiência pública para debater denúncias de assédio moral e perseguição no âmbito da Guarda Municipal de Ribeirão das Neves, bem como o adoecimento da tropa, diante da ausência de apuração e ou soluções de tais fatos, que se agravam com a falta de investimento, infraestrutura e logística, essenciais do exercício da função. Para tanto, requer que sejam convidados o prefeito municipal e demais secretários e convidados. Outro requerimento, seja formulado voto de congratulações com o major BM, Andrei Márcio Gomes, 128, 398, dígito 5, pelos relevantes serviços prestados ao povo mineiro, com sua atuação profissional e por exercer liderança e competência em todos os seus comandos. É querendo que seja dado ciência dessa manifestação, eu congratulado ao comandante operacional do quarto comando operacional do bombeiro em Montes Claros, ao chefe do Estado-Maior do Bombeiro Militar e ao comandante-geral do Corpo Bombeiros Militar também, e que seja para fim de registro em respectiva pasta funcional e concessão de elogio individual nos termos do artigo 50. Parada 1º, inciso 1 da Lei 14.310. Esses são os requerimentos, senhora presidente. Aliás, tem mais dois aqui. Um minutinho, presidente. Um minutinho. Seja encaminhada ao secretário de Estado de Fazenda, pedido de providência para que evite esforço junto ao governador de Estado e também junto aos secretários de Estado de Fazenda, integrantes do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, para aprovação e reunião ordinária deste Conselho da isenção de CMS para aquisição de armas de fogo de calibre permitido, equipamentos e APT, que trata a Lei nº 23.869.2021, considerando os efeitos benéficos dessa norma para os servidores da segurança pública estadual e o compromisso de empenho firmado pelo secretário de Estado de Fazenda durante a audiência pública dessa comissão, no sentido de adotar as medidas cabíveis e convistas a tornar efetiva a isenção estabelecida na referida lei, também encaminhada ao governador do Estado, pedido de providência para que envie de esforços junto aos demais governadores de Estado, no sentido de que seus respectivos secretários de Fazenda, integrando o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, aprova e reunião ordinária deste Conselho a isenção de CMS para aquisição de armas de fogo de calibre permitido, equipamentos e APT, que trata a Lei nº 23.869.2021. Esses são os requerimentos, senhora Presidente. Requerimentos sem votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Devolvo a palavra ao Sr. Presidente Sargento Rodrigues. Muito obrigado, deputada Sheila. Agradeço a V. Exª. Leitura e V. Exª pudesse colocá-lo em votação. Foi protocolado na Casa o requerimento. Olha, o deputado que se subscreve requer de V. Exª, nos termos do artigo 103, inciso 3, letra A do Legimento Interno, seja encaminhado ao doutor Rogério Greco, digníssimo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, em Belo Horizonte. Pedido de providências para assegurar a participação efetiva dos servidores de carreiras administrativas na elaboração da lei orgânica da Polícia Penal, tal qual previsto no artigo 61, inciso 10, artigo 65, parágrafo 2º, inciso 4º, e artigo 66, inciso 3, letra F, e 143, letra F, da Constituição Estadual. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2022. Deputado, delegado Elie Grillo, seu presidente. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que eu aprovo permanecem com o segundo. Aprovado. Indago a V. Exª se tem alguma outra consideração, deputado Elie Grillo. Não, Sr. Presidente, isso aqui, na verdade, é assegurar a participação dos administrativos da Polícia Penal na elaboração e nas sugestões para a elaboração da lei orgânica da Polícia Penal, que todos nós estamos esperando chegar na casa. Ok? Devolvo a palavra, Sr. Presidente. Agradeço, V. Exª. V. Exª teve a brilhante iniciativa. Também já havíamos oficiado o secretário nesse sentido. Então, uma ação corrobora com a outra. Parabéns à V. Exª. Deputado João Leite, V. Exª deseja fazer uso da palavra? Deputado João Leite, V. Exª deseja fazer uso da palavra? Está. Saiu. Deputada Delegada Sheila, V. Exª deseja fazer uso da palavra? Não, Sr. Presidente. Ok. Deputado João Leite, se ausentou, não é? A presidência agradece à ilusora deputada Delegada Sheila, à ilusora deputada Delegada Elie Grillo, desejam boa sorte, nessa caminhada que nós iniciamos. Deus abençoe V. Exª nessa caminhada. Deputado João Leite, V. Exª deseja fazer uso da palavra? Deputado Sargento Rodrigues, não desejo fazer uso da palavra, apenas cumprimentá-lo, e cumprimentar também a deputada Delegada Sheila, deputado Delegado Elie Grillo. Uma boa tarde, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado à colaboração e à participação dos deputados. João Leite, Delegado Elie Grillo, Delegada Sheila, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata, encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Vamos que vamos. Ah, abriu?